Fala galera, beleza, aqui quem fala é o Sonec E dessa vez eu vim trazer mais um vídeo pra vocês Galera, a gente está diretamente aqui da Comic Con Las Vegas Todo mundo fantasiado aqui, eu acho que vocês podem ver aqui Moleque, a gente vai entrar na Comic Con de Las Vegas Não é oficial, é oficial, é na Califórnia, mas essa aqui vai ser pica das galáxias Cháguinha, é entrado aqui mesmo? Eu acho que é mano, primeira vez que eu estou aqui Vamos lá, me dá um salve Salve galera Aí ó, a menina já comprou um Transformers ali já Já comprou o que? Transformers Isso aí, entramos Entramos, produção Aqui ó, o negócio de ser 4, o C4 tá ligado aqui é bom Galera, é o seguinte, eu vou quando a gente entrar realmente na Comic Con Porque aqui deve ser a área de Registration e tudo mais E aí quando eu entrar eu começo a gravar pra vocês, beleza? Mas antes disso eu quero mandar um salve exclusivo pra todos os meus membros do canal Vocês são foda Deixa o like nesse vídeo que eu admiro muito a galera que já deixa o like no início do vídeo Se inscreva no canal e a gente já volta daqui a pouquinho, vamos que vamos! Tchau 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 o youtube americano aqui, caralho, irado, mano, caralho, aquele ali é pico, a galera vai conhecer aquele ali com certeza, aquele maluco de capa branca careca ali, ó, tem o Naruto lá, Dragon Ball, ó, alem, mas olha que foda, galera, é, olha isso, olha que foda esse YouTube, mano, nossa, muito irado, gente, vem tudo da China essa porra aí, bagulho aqui, ai, ai, tá uma susta, é, tá uma susta não, mano, só tem barcone, caralho, galera, olha as capinhas, eu vou levar, olha esse, foda essas capinhas, né, olha esse da venda, da 13, aí galera, aí galera, eu queria fazer um quadro aqui, de tipo assim, ganhar a coisa dos estandes, eu fiz isso no Brasil, num evento que eu fui, e eu consegui várias paradas, mano, várias paradas, só que foi no Brasil, né, mano, bagulho de um real, será que aqui, aqui tá tudo caro, tu acha que a gente consegue fazer isso, chegar nos estandes e pedir algum gift, não, nem fudendo, só se a gente fosse muito famoso, eu acho que vai ter um estandezinho que vai ter, vai ter brindezinho, tá caro, será? Acho que vai, acho que vai, caralho que é real, hein, mano? Nossa, olha o Deadpool ali, filho, muito foda, pra quem não sabe, eu sou muito fã de Deadpool, aí ó, é que ele é muito rico, sabe por quê, galera? Porque ele é zoeiro, tá ligado? Eu gosto de personagem, zoeiro, tá ligado? E ele é imortal, ou seja, ele é zoeiro e imortal, ele começa a zoar com todo mundo e fala aí, me mata então, filha da puta, ninguém consegue matar ele porque ele é imortal, tá ligado? Porque ele é zoeiro? Porque ele é imortal. Ah, entendi, eita porra, eita, tem um porco gigante aqui, não tô entendendo nada. É, galera, a gente vai tentar tirar foto... Eles são malandos, eles jogam primeiro a gente na área de venda, a entrada já é na área de venda, tá ligado? É, pra nego já sair comprando esses filha da puta, entendeu? É isso mesmo. Galera, a gente vai tentar tirar foto com alguns artistas aqui de seriados, filmes e tudo mais, e o objetivo desse vídeo, eu não sei se vai ter como, mas é ganhar pelo menos um gift de algum stand, alguma coisa, qualquer coisa, pode ser um chaveiro, pode ser um post, pode ser qualquer coisa, o desafio desse vídeo aqui vai ser ganhar alguma coisa aqui na Comic Con, beleza? Caralho, que pica! Será que a câmera pega? Olha o peito dessa mulher gigante. Não, ele muda, cara. Olha o peito. Isso muda, cara. Caralho, mudou. Isso muda. Que irado. Que legal é essa? É aquele que você mexe assim. Nossa, é de ângulos diferentes, ele vira outros personagens. Olha, tá mudando na câmera. Mudou na câmera? Nem fudendo. Um, dois. Galera, vocês tão vendo isso? Olha, ele vai mudar. Nossa, ele tá mudando muito. Moleque, tecnologia muito boa. Ih, tem três. Tem um aqui, dois, e aqui ó, terceiro. Nossa, vai girando. Caraca, muito irado. Galera, Estados Unidos é muito bom, meu Deus. Nossa, olha essa tecnologia, mano. Olha isso. Galera, eu tô me sentindo uma criança aqui, mano. Eu tô me sentindo uma criança. Tá muito engraçado. Bom, então é isso, galera. Vídeo diferente aqui pra vocês, tá ligado? Tem um vlogzinho aqui na Comic Con. E aí, vamos pra onde agora? Vamos lá pro Meet & Greet? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, aqui tem de tudo. Tô filmando tudo pra vocês aqui, ó. Caricatura, tem vários bagulho maneiro aqui. Muito, muito no início. Mas então eu teria que te corrigir e dizer que não, havia algo antes disso. Mas aí eu tenho uma peça muito ansiosa pra você ter o vídeo. É o canal do amigo dos anéis do filme dos anéis, tá ligado? Às vezes, o filme do filme dos anéis. Do filme dos anéis, tá ligado? A gente tem um filme overall. Eu tenho uma cena do filme dos anéis aí pra galera saber. Ah, tá todo mundo assistindo aqui, velho, olha quem tá assistindo também, Charles Xavier aqui, olha aqui, olha aí galera, vocês não vão acreditar quem é esse cara aqui, mano, vocês estão ligados que o Deadpool meu era aquele direto, né mano, ele é foda pra caralho, olha lá o Deadpool, o cara de filme era foda, ele é o criador do Deadpool, ele tá aqui, velho, olha lá, olha o criador do Deadpool, ele é muito foda, sou educado, galera, se eu fosse soneca de 3 anos atrás, eu ia entrar ali no meio, né, que ia pegar a câmera e ia falar, fala hype do Brasil e não quero saber se é aquela, mas agora eu já sou quase um americano aqui, mano, já tô mais respeitoso, entendeu, já tô morando aqui nos Estados Unidos com há 2 anos, eu tô ficando que nem os americanos, tô ficando frouxo, tá ligado, mas sempre respeitoso. Vai lá, Obi, o que você tá fazendo? Acho que eu vou levar umzinho aqui, mano, o Deadpool que eu gosto, sim, tô escolhendo aqui, sim, tá? Vai, ajuda aqui, tá? Tudo bom? Ajuda aqui, por favor, eu tô pegando uns aqui, eu tô levando tudo. Eu vou levar só um, cara. Eu vou levar só um, cara. É coleção. Hey, galera. Can you say hi to Brazil? Hey, Brazil. Hey, you guys are on YouTube right now. Hey, e aí, é, miada, aqui é Brasil, mulher, aqui é Brasil. Os caras do Star Wars, Bica das Galáxias, eu não entendi nada, mas tudo bem. Olha lá, o maluco do charotão, o maluco ali, ó. Galerinha, saímos aqui da Comic Con agora, lá do, do, da parte central da Comic Con. Na verdade aqui tem várias áreas A gente vai ver se tem mais alguma área Com, sei lá, outros atores Ou alguma outra exposição Mas enfim, não foi bem sucedida O nosso desafio Pode botar aí, editor Mission Fai Luri Não consegui nenhum gift Porque tava tudo muito caro, viado E ninguém queria dar nada, tá ligado? Tava muito caro as paradas Porque Comic Con é assim mesmo, né, mano? Os cara, fãzão, compra mesmo E o nego não tá nem aí Então pra eles darem alguma coisa de graça É difícil Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um tema diferente aqui, né? Vim gravar mais um vlogzinho pra vocês Tava gravando mais em casa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa seu like Se você gostou, se inscreva no canal Vejo vocês no próximo vídeo O Thiaguinho vai tirar foto com o cara agora do Game of Thrones Olha lá, todo feliz ali Olha lá, tirando foto com ele Olha lá, todo feliz O Thiaguinho vai tirar foto com o Thiaguinho O Thiaguinho vai tirar foto com o Thiaguinho Olha lá, olha lá O Thiaguinho tá muito igual Muito igual Tá da pica mesmo? Muito igual Caralho, cara é brava mesmo Olha lá, o Thiaguinho vai tirar foto com o Thiaguinho Vamos embora E aí O Thiaguinho vai tirar foto com o Thiaguinho O Thiaguinho vai tirar foto com o Thiaguinho